O vídeo de hoje é pra quebrar o mito sobre comida cozida e proteína animal levando os seres humanos a ficarem mais inteligentes. Bom, já começa se cadastrando aqui no canal e apertando o sininho pra receber todas as nossas notificações. Ouço essa pergunta já há quase 13 anos, desde que eu virei crudívoro. Comida cozida teria nos tornado mais humanos, mais inteligentes, ou proteína animal, foi a carne. Vamos então analisar os dados? Primeiro de tudo, as pessoas começaram a falar isso devido à pesquisa da Suzana Herculano, ela fez um TEDx e acabou ficando famosa pelo assunto. E também tem um livro chamado em inglês Catch a Fire, How We Became Human, como pegando fogo, como nós nos tornamos humanos. Alguma coisa assim é tradução. Paleoantropologia. De acordo com essa pesquisa publicada pelo Dr. Alan Walker em 1980, e que foi publicada até mesmo no New York Times, os dentes mostram que fruta era a base. E é o nome da pesquisa dieta e dentes, hipóteses dietéticas e evolução humana. O padrão dietético mais congruente com os microdesgastes é frugívoro. Os microdesgastes nos dentes molares de quase 20 robustos australopitecos da África são idênticos aos chimpanzés, orangutangos e mandreus. Dentro das famílias taxonômicas, folívoros têm cérebros menores que frugívoros. Então a gente já começa a analisar aqui que os animais que comem frutas têm um cérebro maior em relação aos que comem mais folhas. Os folívoros são os primatas que comem, têm sua dieta mais baseada em folhas. Os frugívoros são os que comem mais frutas, mas também comem vegetais. Então nós vamos para a primatologia. Uma pesquisa publicada na Nature, que é um jornal extremamente respeitado em 2017, ou seja, bem recente, mostra que o conceito do desenvolvimento do cérebro humano ser relativo à socialização, ou seja, a questão social dos primatas que acabou levando ao crescimento do cérebro já é errôneo. Como nós podemos perceber aqui, a hipótese do cérebro social coloca que a complexidade social foi o fator primário de complexidade cognitiva nos primatas. E a pressão social ultimamente levou à evolução do grande cérebro humano. Aqui, nessa pesquisa, mostramos que o tamanho do cérebro é predito por dieta, ao invés de socialidade. Especificamente, frugívoros mostram cérebros maiores que folívoros, ou seja, mais uma pesquisa alegando o mesmo, né? E tirando que eles acreditam que fruta, por inúmeras razões, como o primata ter que ir fornecer mais energia, o primata ter que gravar exatamente onde tem a fonte, a estação, vários detalhes em relação ao crescimento das frutas, que levou ao crescimento do cérebro humano. Fitronutrientes e neuroproteção. Nós sabemos que, na verdade, frutos e vegetais protegem o cérebro, devido aos seus compostos bioativos, os antioxidantes, os fitronutrientes. Então, existe a associação entre uma maior ingestão de plantas e uma menor incidência de prejuízo cognitivo, aumentando o foco em polifenóis como um fator possível de proteção da doença. Polifenóis tem uma ação múltipla, sistêmica e anti-inflamatória, protegendo células vasculares, endoteliais e prevenindo a maturação e proliferação de adipócitos e liberação de citocinas inflamatórias. Antioxidantes e neuroproteção. A maior parte do dano neurológico é causado por uma complexa reação bioquímica, tais como agregação proteica, reação de radicais livres, fornecimento de sangue insuficiente, excitotoxicidade do glutamato e estresse oxidativo. Antioxidantes têm uma propensão de bloquear ou atrasar a apoptose, a morte programada celular. Muitos relatórios sugerem o efeito terapêutico de vários antioxidantes naturais contra doença cerebral e esquema. Insuficientes níveis de antioxidantes, inibição de enzimas, antioxidantes, causam estresse oxidativo que levam a dano na estrutura celular e função e inflamação crônica excessiva. AIDS e atrofia cerebral. Se você não sabe o que são os AIDS, são os subproduços da glicação avançada. Uma das 420 substâncias tóxicas produzidas pelo cozimento, mas é uma das mais estudadas. Infelizmente, a gente não tem muitos dados sobre várias das outras mais frequentes em pesquisas. Mas, aumento nos níveis de MGO, ou seja, metilglicosal, um dos AIDS, foram associados com pior memória e função executiva. A maior ingestão de metilglicosal foi associada com redução da massa cinzenta cerebral. Os AIDS se ligam aos seus receptores, os AIDS, Receptors for Advanced Lication and Products, levando a uma constante ativação de citocinas inflamatórias e estresse oxidativo. Em pacientes com Alzheimer, diversos marcadores de AIDS e danos a proteínas são encontrados elevados em fluido cerebro espinhal. Glicotoxinas orais e demência. Ou seja, as glicotoxinas são os AIDS. São a formação, a agregação que ocorre entre carboidratos e proteínas quando nós cozinhamos. Subprodutos da glicação avançada promovem esclerose múltipla e neurotoxicidade. Supressão da CIRT1, proteína que controla a regulação celular, longevidade, reação a fatores de estresse, etc. É uma peça-chave na defesa da doença de Alzheimer. Esclerose múltipla e diabetes correlacionados ao envelhecimento são causamente associadas à supressão da CIRT1 parcialmente devido a glicotoxinas antioxidantes. Os AIDS. Mudanças na dieta moderna geram excessiva quantidade de AIDS presos aos nutrientes, tais como o metilglicosal. A esclerose múltipla em humanos pode melhorar após a restrição dos AIDS. Apesar da pesquisa não citar, a maior formação de AIDS ocorre na verdade em proteína e alimentos gordurosos, ou seja, em alimentos proteínas e gordurosos e menos ainda em carboidratos. Mas ainda assim, carboidratos se formam. Então qual é a forma ideal de não produzir os AIDS e todos os outros subprodutos da reação de Malarty que também tem neurotoxicidade, que nós já sabemos, né? Não cozinhando. Comendo a comida como sai da horta, obviamente ela vai ser menos tóxica porque o fogo, ele destrói, ele não constrói. Consumo de produtos de origem animal e demência. Pessoas que comem, ou seja, um estudo, descobertas preliminares do estudo adventista e de saúde. Eles usam muito, os estudos nos adventistas e sétimo dia de Loma Linda na Califórnia são excelentes para analisar dados, né? Já que eles cortam várias variáveis e a única variável que tem entre eles é o consumo de proteína animal. Então, pessoas que comem bastante carne têm três vezes mais chances de envolver demência comparados a vegetarianos de longa data. Cientistas sugerem que é uma baixa ingestão de antioxidantes e fitonutrientes. E aí a gente entra com um estudo bem, bem antigo, que é comida cozida e degeneração. Nascimento da Epigenética e Efeitos Transgeracionais, do Dr. Francis M. Pottinger, ele literalmente escreveu um livro, Os Gatos do Pottinger, mostrando que quanto mais comida crua ele alimentava os animais, mais eles se tornavam saudáveis, fortes, robustos, até mesmo o tamanho do crânio era maior, né? O fechamento da epífise, entre outros fatores, eram os gatos eram mais bem coordenados, mais saudáveis, mais robustos em todos os sentidos possíveis. E demonstramos que manifestações alérgicas e distúrbios dentários, comparáveis com aqueles que ocorrem no homem, são consequência da preparação do alimento. Os gatos alimentados com comida cozida apresentavam os habituais problemas respiratórios, gastrointestinais e problemas de constituição, bem como diversos problemas de pele. Ossos frágeis, agressividade, perda de peso, perda da capacidade reprodutiva e de morfismo sexual, aumentos de natimortes, perda da coordenação motora, entre inúmeros outros fatores que só iam se prejudicando a cada geração. E, sinceramente, faça o teste por você mesmo. Coma comida cozida, se entope de arroz, feijão e todas aquelas coisas usuais que as pessoas queimam no fogo e até mesmo, se você for onívoro, eu não vou fazer apologia a isso, mas se você for onívoro você já vai fazer da mesma forma. Coma proteína animal. Vê se você se sente mais inteligente do que uma refeição com frutos e vegetais. Ou passa uma semana comendo comida cozida e depois passa uma semana de frutos e vegetais. E me diz qual que você se sentiu sua mente funcionando melhor. Como o próprio Ásia Latam, que já é frugívoro há mais de 42 anos, fala, eu vejo as pessoas degenerando, ficando mais lentas e não só fisicamente, mas como mentalmente. E ele, já depois de 42 anos frugívoro, ele fala que ele parou no tempo, só melhora, a capacidade mental dele só aumenta. Depois de 3 anos vivendo praticamente de fruta e vegetal, eu alego a mesma coisa. Eu como alimentos frescos, basicamente frutos e vegetais saindo da horta, minha capacidade cognitiva só aumenta. Se eu começo a utilizar até mesmo coisas secas, etc, eu já sinto uma redução, provavelmente do fluxo sanguíneo para o meu cérebro, um aumento de estresse oxidativo, processo inflamatório e tudo isso que a gente já sabe que causa dano a todo tipo de célula do corpo, inclusive o sistema neurológico. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu acho que é o primeiro vídeo questionando todas as questões e realmente mostrando não só dados científicos, mas algo muito lógico que ainda está para ser provado a nível científico. E se você gostou que fruta vai te deixar mais inteligente, compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros em janeiro e julho no Espaço de Saúde Frugal em Saquarema, onde você pode viver 5 dias de uma dieta de frutos e vegetais e comprovar isso que a gente está conversando aqui. Além disso, eu presto atendimento nutricional ao longo do ano. é o único nutricionista crudivo e higienista do Brasil. Além disso, tem curso culinário online, o Vegan Fitness 2, o VegFit 2, para você fazer uma transição para uma dieta plan-based, mais saudável, mais integral, conseguir melhorar a sua dieta sem sair de casa. Além disso, tem 7 livros já publicados, tem muito material gratuito entre o YouTube, Instagram, Facebook, site, e-book gratuito e os documentários aqui no canal. Só não aprende a viver saudável quem não quer. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. E muita fruta para a inteligência. Tchau. Tchau. Tchau.